Olá pessoal, hoje eu tô aqui na oficina aqui do meu amigo Denner, tô com o nosso Celtinha aqui que nós tava pensando em fazer uma aventura no Celtinha galera, nem contra vocês, o carro parado o carro deu pau, é isso aí, deu pau no motor aqui, vai ter que fazer as duas paredes do motor galera aí ó, o nosso Celtinha aqui arrumadinho, deu pau, a gente ia fazer uma aventura aí pra vocês aí, né que a gente tem o nosso Line ali, mas a gente ia fazer aventura no que? No nosso Celtinha, né galera mas agora vamos ver como que vai ficar, como que vai ser os orçamentos e tudo pra gente fazer nossa aventura galera queimou, o cara já levou a primeira parte aqui, a parte de cima aqui, né, vou pegar essa parte de baixo aqui ver o que vai virar risco, o carro parado, o carro entrou na garagem, semana passada, entrou na garagem no outro dia não ligava, no outro dia não ligava, falei cara, o que que é isso, aí tinha que ir a gente foi pra bonitizeira, tem vídeo aí no canal aí, bonitizeira, pirapora e tal deixou ele lá na garagem lá e foi galera, quando a festa chegou, tentou ligar de novo, não ligava chamou o mecânico, vem daqui, vem dali, aí pegou o guinche, trouxe pra cá pra oficina e ficou aí, desse jeito galera, tem gente doida aí pra fazer uma aventura aí, mas vai dar certo a gente vai fazer uma aventura nele, nele, vamos esperar né, pra ver o orçamento, o que que vai ficar caro, e eu acho que vai ficar caro isso aqui galera, parece que vou fazer um motor hoje o motor completo aí não fica menos que seis não, do céu tá, vamos ver, vamos ver o que que a gente vai fazer aí né, é, as coisas acontecem, vai que isso acontece aí, eu já tava na aventura aí, no meio da rodovia, alguma coisa né não então, é isso aí, agora o calãozinho tá ali, mostra pra você, olha ele aí, calãozinho e o celtinha tá arrumando, vai dar certo? é, olha lá, o nosso linha tá ali de fora, ali ó, vou mostrar aqui pra vocês verem o que que tá claro aqui de uma vez aqui olha lá o nosso, o nosso linha tá ali, mas a aventura a gente queria fazer no celtinha né é galera, vamos ver aí né, vou mostrar pra vocês depois, quanto que vai ter ficado essa brincadeira aqui né o nosso celtinha, o nosso digníssimo celtinha, celtinha, quanto vai ter ficado essa brincadeira aí, eu acho que vai ficar caro pra caramba vamos torcer aí pros vira-braquinhos tá bom né, pistão vai ter que trocar, porque se pegar e ter que fazer o motor vai ter que voltar pra standard né Claudião vai tá standard, e aí tem camisar e trem, vai colocar o carro no motor zero né, vai ficar zero aí dá pra dar pra fazer uma aventura boa manda um abraço aí pessoal aí Claudião tamo junto aí ó Claudião aí ó, a fera tá galera, pois é galera, é isso aí, vamos aguardar aí, vamos ver, porque eu quero ver se a gente faz uma aventura aí pra todos vocês aí a gente começar uma aventura aí no final de agosto aí né, e agora o nosso home celta, o celta home tá aqui, tá aqui né, vamos ver pra você que viu esse vídeo aí, se inscreva, curte, compartilha, tamo junto né, uma aranha é, tamo junto, o celtinho vai ficar bom? sim você tá com dó do celtinho? sim um beijo beijo é, tá aqui, 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 Obrigado.